E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu peço pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, irmão, se inscreve. De verdade mesmo, falta pouquinho pra gente bater 700 mil inscritos, então eu preciso muito da sua inscrição. E aí, irmão? Exatamente, Alessandro. Vamos falar sobre essa super live do Lula com os artistas. É super! Vamos tirar o super e deixar sua live com os artistas. Você sabe que foi aí, foram mais de 5 horas de live, teve vários artistas aí fazendo o L de Lula e tudo mais. Só que tem aquela velha máxima, o pau que bate em Chico tem que bater no Francisco também. O que fizeram com o Bolsonaro? Não deixaram ele usar imagens da ONU, imagens de Londres, tiraram a Michelle, Michelle também não pode aparecer. Então o que é que acontece? A campanha de Bolsonaro resolveu tomar uma atitude em relação a essa live. Exatamente. Depois do parça, eu vou te explicar direitinho detalhes de tudo isso. Mas antes, antes, eu quero pedir pra você, 30 segundinhos, pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Espera só um pouquinho aí, aqui ó. Para os parças, Alessandro. Se liga aí, ó. Oplês! Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal QCE Podcast, o canal que mostra pra você aí brasileiros que deram certo lá nos Estados Unidos. É um podcast muito legal e eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no último canal. Olha só quem está aqui, a repórter Gisele Claudino, repórter Hollywood aqui, ó. Queria pedir pra você que, por favor, viesse nesse último vídeo deles aqui, ó, com a Gisele Claudino. Então, faz um comentário, olha aqui também quem está aqui, ó, João Pedro Lacerda, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o podcast QCE, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, meu anjo? Sim, Alessandro, olha só, olha só. Essa matéria aqui é da Revista Oeste. Diz o seguinte, Lula pode ser impedido de usar na campanha a imagem de super live com artistas. A campanha do presidente Jair Bolsonaro pediu ao TSE que impeça Lula de usar as imagens da super live em prol do petista que ocorreu na segunda-feira, dia 26. Foi até no IMB, hein, essa live. No IMB? Foi no IMB. Caraca. Foram mais de cinco horas, o Lula falou lá pro final da live, ele, o pessoal ficou ali. Quem teve paciência esperou. O pessoal ficou ali só afagando ali as boas dele. Só cozinhando o galo. Exatamente, aí no final ele apareceu e... Teve até um influenciador aí que falou que a mina dele ganhou um bagulho no ProUni, fez ProUni e tal. Foi super show e que graças a isso ela pôde ser alguém na vida. Teve até a... Mas esqueceu de quando ela pôs na Playboy, mas de resto foi show. Teve a Pabllo Vittar também falando que já foi do MS. Não, isso me emocionou. Teve vários depoimentos. Isso, ó, vocês zoam, mas o depoimento de Pabllo Vittar... Por que eu tô com o Vittar? Ah, por causa da Picon. Da Picon. Pabllo Vittar me emocionou. Ali tocou meu coração, tá ligado? Você ficou mexido, né? Ali ativou aqui o MST que existe dentro de mim. O depoimento de Pabllo Vittar. Aí acontece o seguinte, ó, os advogados solicitaram ainda a remoção do vídeo do evento das redes sociais e páginas da campanha do ex-presidente. Porque se você tá acompanhando, Alessandro, estão tirando tudo que o Bolsonaro tá fazendo. Exato. ONU, discurso na embaixada, tudo, tudo, tudo que é live, enfim. Todos os eventos, eles entram na justiça, no caso no TSE, e tiram ali. Ele tem que tirar tudo das páginas, então, mais do que justo, que peça também que seja retirado, né? Solicitou-se ainda que a concessionária do Complexo A&B, onde a live ocorreu, forneça cópia do contrato do evento. E as pessoas envolvidas nas contratações, além de valores médios e oficiais sobre os gastos da festa. Mas será que teve dinheiro ao público? Não, não, não. Será que esses artistas foram pagos pra fazer o L? Eu falo pra você, o PT jamais faria umas coisas... Mas eu achei a secada boa. O PT jamais... Não, isso eu já acho que é perseguição. Aí eu já acho que é uma coisa de uma sensação. Ah, mas Alessandro, os caras fazem direto isso aqui desse lado do Rio. Você tá dizendo pra mim que o PT faria umas coisas... Não, Cleide. Pagaria artistas pra aparecer na sua super live? Não, 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 não. Não sei, não sei. Isso é coisa da oposição. Isso é coisa de gente que não... Aí eles diziam o seguinte aqui, ó. Foi exibido o vídeo com conteúdo de fotos de Lula em compromissos oficiais ocorridos durante seu mandato presidencial, incluindo-se fotos suas com o Papa Francisco em visita ao Vaticano. Com o quê? Com o Jorge? É o Jorge Bush, né? Jorge Bush. Isso, e o ex-secretário-geral da ONU, com o ex-presidente... O presidente... O Kofi Annan? Sim. Eita, pô. Além de foto de família, de reunião de líderes do G20. Ou seja, ele usou tudo que hoje o Bolsonaro não pode usar como presidente, ele usou quando era, né? Exibiu-se uma montagem de artistas cantando cada um parte do nosso hino nacional. É. Aí eles acham o seguinte, que a estratégia é realizar a cerimônia com artistas às vésperas do pleito, impossibilitando que os demais candidatos apresentem oposição proporcional. Como um showmício terminantemente vedado pela legislação, ao tempo em que já não é mais possível. Mas teve show? Fosse ilícita. Rolou um som? Eles cantaram vários jingles lá. Ih, rolou o som já era. Qualquer conduta reativa dos adversários é edificável em homenagem à paridade de armas. Enfim, ou seja, por que o mano pode e a gente não pode? Pode usar a imagem de tudo quando era presidente, vários rolês aí que ele fez. Excelente pergunta. E Bolsonaro não pode usar. Excelente pergunta. Essa é a questão, Alessandro, e aí? E aí que não vai dar nada. Você acha que eles não... Não vai dar nada. Só pegou, pegou. Só pegou, pegou. Que eu não vou falar também quem... Ó! Tá ligado? Só quem tá ligado no bagulho tá ligado no... Eu não tô ligado no bagulho. Não, eu nem vou explicar, filha. Nem vou explicar porque é assim, mano. Você tá doida? Eu não trampo no UOL, não. Tô fazendo um trampo na Jovem Pan. Jovem Pan não... O quê? Se moscar, ó... Tá ligado? Não vai dar nada. O que você acha, mano? Não vai dar nada. Vai dar nada. Não vai dar nada. Se duvidar, os caras já vão pisar. O UOL... Foi o UOL? Cadê aqui, ó? Deixa eu só ver certinho aqui. Tem que proibir se é pra um. Número dos candidatos do PT. Aqui, ó. Aqui, pra você ver que eu não tô de gorengoreng, ó. Pra você ver que eu não tô de gorengoreng, ó. Se não, ó. Ó. Tá ligado? Vou mostrar uma parada pra vocês aqui, ó. Tô boiando nessa... Graças a Deus, neguinha. Que essa aqui... Tô boiando nessa... Essa aqui, quem entendeu essa referência, entendeu. Essa referência dele. Mano, quem entendeu, entendeu. Isso aqui é pique o tempo do Chico Buarque, fio. Você falava uma parada. Você mandava um cálice e... Mano, o bagulho é... Tinha que mandar uma receita de bolo, né. O bagulho é receita de bolo, fio. Tá certo. Qual o número de Lula e de seus candidatos ao governo em cada estado? Irmão, isso aqui é no UOL. Eu não sei. Eu acho que isso tá errado. No mínimo, isso tá errado. Tudo bem, pode não tá errado do ponto de vista legal. De repente, do ponto de vista legal, tá trans. Certo. Mas assim, do ponto de vista moral... Imagina eu chegar hoje na Jovem Pan e falar assim... Gente, para tudo que você estiver fazendo e domingo, vote Jair Bolsonaro. Vou te falar o número dele, vou te falar o número de mais um... O número de todas as pessoas que estão com ele. Você entendeu? Olha aqui, ó. Na reta final para as eleições de 2022, tal, tal, onde o PT lidera. E aqui, ó. Na disputa presidencial, o número de Lula é 13. Veja abaixo quem são os candidatos do governo, os apoiados. Olha isso. Entendi. Se o PT colocasse assim, ó... Se o PT não, o UOL, fizesse assim, ó, gente, vou fazer uma matéria aqui. Esses são os candidatos do Lula e do PT. É, campanha, hein? E esses aqui são os candidatos que o Bolsonaro está endossando. Aí seria outros 500. É, isso mesmo. Agora, você faz uma matéria só com o Lula? Ou será que tem uma com o Bolsonaro e... Não, aí eu tô sendo também. Tá me cheirando a campanha isso daí. Qual o número de candidatos do Bolsonaro? Se tiver, eu vou pedir desculpa, ó. Bolsonaro. Qual o número de candidatos do Bolsonaro? Ah, cadê, cadê, cadê aqui, ó. Qual o número de Bolsonaro e de seus candidatos? Ih, pior que tem, hein? Ah, pede desculpa. Agora eu sou obrigado a pedir desculpa. Não, deixa eu ler primeiro. Caralho, pior que eu sou obrigado a pedir desculpa mesmo. Até o momento, o Bolsonaro já declarou apoio aos candidatos. Então, desculpa, UOL. Foi mal. Quase perdoo o fato de vocês terem cortado minha fala ontem. Mas depois eu falo sobre isso. Então, foi mal, UOL. Caralho! Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. Tá vendo? Agora o UOL vai fazer uma matéria assim. Apresentador da Jovem Pan morde a língua ao falar mal do UOL. Quase perdoo o fato de vocês terem cortado a minha fala na sua matéria, viu? Eu não vou perdoar isso tão fácil, não. Quase. Não ficou elas por elas. Não, não ficou, não. Você é quase, tá ligado? Você é quase e não ficou elas por elas. Caralho! Ficou elas por elas. Perdi a manchete do bagulho. Perdi a manchete do bagulho. Perdi a manchete do bagulho. Vamos voltar pra pauta. Vamos voltar pra pauta. Vamos voltar pra pauta principal. Vai, Virgílio, fala na minha orelha. Vai continuar? Os caras vão derrubar essa imagem da Super Live usando a imagem de quando ele era presidente? Ou vai ficar ali sussa? Não vão. É só o advogado do PT falar, cara, ninguém assistiu essa Super Live. Qual a diferença que vai fazer pra vocês? O problema é vocês. Vocês é que arrastam multidões. Vocês é que tem pessoas fazendo as coisas de graça. Vocês não estão pagando ninguém pra fazer a companhia de vocês. Olha a live do Bolsonaro de quinta-feira, gente. Tá super sem estrutura. Por falar em a live do Bolsonaro de quinta, olha essa matéria aqui, ó. Essa matéria aqui é da hora. Brasil 247. Olha só. Obrigado? A matéria do Brasil 247, ó. Bolsonaro faz live clandestina com estética de terrorista da Alcântara. Mas tá bem rústico mesmo a live dele. Mano. Tá tipo assim, mano. Aí mostra a foto do Bolsonaro. Vai falar, nego, tu queria o quê? Ó, eu vou mandar pra você aqui, Alessandro. Pra você ver as condições e que o presidente tá fazendo as lives dele. Jair Bolsonaro fez uma live na noite deste domingo com a estética de um terrorista da Al-Qaeda. Proibido de usar prédios oficiais para fazer campanha política. Ele ironizou o TSE ao falar de seu bunker. Será que o TSE sabe onde eu estou fazendo essa live? Ah, escondido. Como se eu fosse um cara das trevas. Será que ele está no Alvorada descumprindo as ordens do TSE? Mostra o trecho da live, Alessandro. Da última live dele. Meu Deus. A gente já finaliza aqui, ó. Rapidinho. Aqui, ó. Realmente tá ali no... Eita, calma aí que eu tenho que abrir o face aqui. Tenho que abrir o Facebook. Pra pegar aqui o... É isso. Um trecho dessa live aí pra Alessandro avaliar as condições. Essa foi foda. O bunker. Nossa, o Bolsonaro está em seu bunker. Puta merda. O cara só pegou um quartinho de hotel e pegou com Wi-Fi, meia boca pra caralho. Tá tudo pixelizando a live do cara. Colaram os adesivos atrás da parede. É, colou os adesivos com tudo. E bora, meu amigo. Eu não dou igual, meu amigo. Nem sequer usou dupla face. Pegou uma crepe, enrolou aqui, colou. Falou, vamos que vamos que dá certo. Tá ligado? Falei, ai, caramba. É tipo na corrida maluca, os planos do carinha lá, né? Esses planos do... Desse pessoal que não gosta do Bolsonaro. Olha lá, ó. Se liga aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. Isso aqui foi a live do Bolsonaro, ó. Toda no bunker. Aqui, ó. A partir de agora, sempre que pudermos... Vai de merda esse, hein? E no dia das eleições, vote com o verde amarelo. Faça realmente... Aparecer aquele maço de eleitores que estão simpáticos com a gente. Essa é uma puta ideia. Essa é uma puta ideia. Até os caras falam assim, ó. Não pode ver de amarelo. Não pode, será? Vote de verde amarelo. Mas eu não pedi pra você. Convença aquelas pessoas. Converse. Que tem ideias diferentes. E quem sabe a gente possa entender. Porra, gostei desse tripé aqui, mano. É um tripé que segura a câmera em pé e deitado em pé, ó. Tem dois suportes nesse tripé. Isso mesmo. Da hora. É isso, meu nego. Bora finalizar aqui. Tecnologia. Muita tecnologia. Antes de finalizar essa pílula, quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parto do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o podcast CLT. Não, o podcast que mostra pra você aí pessoas que se deram muito bem aí no ramo digital, como você pode ver aqui em inúmeros vídeos que eles têm. Olha só esse último vídeo aqui, ó, que foi a entrevista com o Marcelo Brigadeiro. Eu peço pra você que, por favor, venha aqui no canal CLT Não, faz um comentário. Eles já colocaram muitos cortes aqui dessa entrevista. Tem até alguns shorts. Faz seu comentário. Pega aí um vídeo aí e faz um comentário, pois o seu comentário faz o conteúdo deles ficar ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o podcast CLT Não? O link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? É nóis.